Se eu for eleita, eu prometo honrar cada voto recebido. Por todas as mães, mulheres e empresárias, defenderei as vagas das creches integral e o período das 7 horas da manhã às 7 horas da noite. Se eu for eleita, trabalharei para o povo, junto com eles, desburocratizando, facilitando para as empresas gerar mais empregos.